Pararara, parara, 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 o tempo vai, o tempo vem, a vida passa E eu sem ninguém, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Pararara, parara, 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 parara Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino a felicidade A felicidade Pra mim são vocês Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Pra ele Por ele Não chore por ele Ei, canta demais, né não, gente? Valeu!